Quando passas nos meus olhos Nunca é só o que eu sonhar Quando passas nos meus olhos Nunca é só o que eu sonhar Se és vida nunca vivi Se és amor nunca te amar Se és vida nunca vivi Se és amor nunca te amei Não podes negar-me um beijo Senhora da minha vida Não podes negar-me um beijo Senhora da minha vida Nunca se nega a uma esmola A uma alma perdida Nunca se nega a uma esmola A uma alma perdida Nunca se nega a uma esmola Tantos velhinhos de amor Numa noite branca e fria Tantos tenho para contar Tantos velhinhos de amor Numa noite branca e fria Tantos tenho para contar Tantos velhinhos de amor Tantos velhinhos de amor Enes branca e fria Tantos velhos de amor Tantos velhinhos de amor Tantos velhinhos de amor Tantos velhinhos de amor Contos velhinhos os meus São contos iguais a tantos Que tantos já nos contaram Contos velhinhos os meus São contos iguais a tantos Que tantos já nos contaram São saltados de um adeus Dos sonhos que já passaram Contos velhinhos os meus São contos iguais a tantos Que tantos já nos contaram